Mesmo que você não saiba orar, só repita comigo essas declarações em oração. 1. Senhor, tira da minha vida todas as pessoas que eu não consigo perceber ainda, mas estão no meu caminho para atrapalhar. Pessoas que por inveja, por medo ou por ódio, estão tentando atrasar o meu destino. Senhor, retira pela raiz tudo o que foi semeado do mal na minha vida. Oração número 2. Senhor, coloca no meu caminho pessoas certas que vão somar no meu destino e no meu propósito. Vão curar minhas feridas, vão potencializar minhas habilidades. Senhor, eu preciso de Ti. Tira as que precisam sair e coloca hoje as que precisam entrar. Oração número 3. Senhor, abre as portas que estão fechadas para mim. Portas de oportunidades, de bênçãos, de prosperidade, de saúde, de amor, de paz. Senhor, eu creio que Tu tens o poder de abrir o que ninguém pode abrir. Se você crê nisso, diga amém aqui nos comentários e marcando pessoas que vão seguir contigo pelos próximos anos.